Aleluia É isso queridos, nós vamos cantar mais um hino Pra depois ir a palavra Qual que é aí meu amigo? Nós acabamos de falar que ele é a presença Agora quando Já que estamos na presença do Senhor Pastor Já que estamos na presença do Senhor O que você tem na sua mão pra oferecer? Eu quero te dar a dica cantando essa música Senhor Vem o Senhor Minha vida oferecer Como oferta De amor Sacrifício Vem o Senhor A te entregar Como oferta Viva em teu altar Mais uma vez, vem o Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Minha vida oferecer Como oferta Como oferta Vem o Senhor Vem o Senhor Faça o que está em teu coração E que a cada dia Que eu queira Eu queira mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao Senhor Vem o Senhor Realmente o Senhor Realmente o pastor A tua palavra cantada O Senhor Que o Senhor Que o Senhor Uma parábola Uma parábola Uma série de mensagem Uma série de parábolas Que Jesus disse Todas resumidas com o seu propósito Eu quero ser bem rápido com você Fica comigo até o final Tenho certeza que Deus vai falar com você Aquela mensagem de madrugada Talvez você que vai ouvir essa palavra Mais tarde no Youtube De madrugada Que Deus possa te pegar Possa encher a sua alma da palavra dele Saciar a sua sede dele A palavra do Senhor nos diz Lá em Lucas capítulo 15 A partir do versículo 1 Aproximava-se de Jesus Aproximava-se de Jesus Todos os publicanos de pecadores Para ouvir Os fariseus e os escribas Murmuravam dizendo Este recebe pecadores E come com eles Então Jesus lhes contou essa parábola Qual de vocês é o homem Que possuindo cem ovelhas Perdendo uma delas Não deixe no deserto às 99 E vá em busca daquela que se perdeu Até encontrá-la E quando a encontra Põe sobre os ombros Cheios de alegria E indo para casa Reúne os amigos e vizinhos Dizendo-lhe Alegrem-se comigo Porque já achei a minha ovelha perdida Digo a vocês que assim Haverá mais alegria no céu Por um pecador Que se arrepende do que por 99 justos Que não necessite arrependimento O versículo 8 vai dizer assim Ou qual é a mulher Que tendo 10 dracmas Se perdeu uma delas E o que é a mulher Que se arrepende do que o tinta